Olá, seja muito bem-vindo ao Gloricast, um podcast do Glorify. E a gente está muito feliz porque hoje a gente não simplesmente está recebendo um convidado mais do que especial. A gente está lançando o livro, gente, de devocional do Glorify. Muita gente já pediu para a gente várias e várias vezes. Gente, lança a versão, né? Impressa um livro. Então agora, seu sonho foi realizado. Já está na pré-venda e você já pode adquirir o seu livro que em breve chega na sua casa. E hoje, gente, eu recebo um convidado que é assim, emoções à parte, tá? Ele simplesmente marcou o Brasil. Foi uma pessoa que é conhecida por milhares de pessoas. Mas que agora decidiu também espalhar o amor de Jesus. Tem uma conversão linda, maravilhosa e vai contar para a gente. Com vocês, Luciano. Tudo bem, Lu? Ó, meu presente para você. Opa, já sim, chegando e ganhou um presente. Meu Deus. Poxa. Muito obrigado. Quero ver tudo. Depois já vou sair daqui lendo com meu óculos, viu, gente? E claro que eu quero que ela faça uma dedicatória para mim aqui depois. Eu falei, começamos o programa sem a dedicatória, né? Mas depois vai ter de toda a nossa equipe, Glorify. Eu quero, por favor. E já agradecendo pelo convite. Primeira vez que eu vi você aqui no Glorify, eu falei, eu quero estar lá um dia. Mas mesmo trocando mensagem, te conhecendo, eu não me entreguei. Eu vou esperar ela me convidar. Quando ela mandou a primeira mensagem, Luciano, eu falei, já estou aí. E eu morrendo de medo, né? Será que ele vai aceitar meu convite? Ai, meu Deus, eu vou arriscar. E eu vou chamar ele para vir no podcast. E é um prazer estar aqui com você, viu? Ai, que bom. Para mim é um prazer muito, muito, muito grande. Obrigado. E tenho certeza que para todo mundo que está assistindo. Luciano, a gente te conhece muito como irmão do Zezé, como um dos filhos de Francisco. Mas eu queria saber quem é o Luciano e como que foi essa sua história de conhecer Jesus. Olha, até pouco tempo eu achava que essa minha história de conhecer Jesus, a minha história com ele, tinha começado há pouco tempo, né? Mas não. A minha história com ele, hoje, de fato, eu acredito e sei que ele me escolheu no vento da minha mãe. Porque, não sei, assim que eu me converti, né? E eu lembro a hora, o dia, do mês, o mês que eu me converti, onde eu estava, como eu estava e como eu fiquei no dia. Porque foi a maior experiência da minha vida até hoje. Melhor dia da minha vida até hoje. Mas é engraçado que depois da minha conversão, parece que uma chavinha na minha cabeça, assim, foi destravando, sabe, várias histórias com Jesus, assim, na minha vida. Sabe, momentos que eu tive com ele até na minha infância e que eu não lembrava. Inclusive até de louvores. Uau. Louvores, corinhos que eu cantava quando criança. E eu falava, poxa, de onde eu lembro isso, né? E aí foi quando eu comecei a chamar a minha mãe para conversar. E eu perguntava para ela e ela foi contando coisas para mim. E o primeiro contato, assim, que eu lembro com Jesus foi aos meus oito anos de idade, de oito para nove anos de idade. Eu nunca contei isso em lugar nenhum, porque essa chavinha, como eu disse para você, destravou de um tempo para cá. Numa igreja que a minha irmã Marlene, que foi quem me criou. Porque, assim, quando eu nasci, a minha irmã queria que fosse uma menina, né? E aí veio outro homem. Ela era a única menina. E aí ela me rejeitou. Total. Ela tinha nove anos de idade. E a minha mãe me pegou e me deu de presente para a Marlene, que é minha irmã, que me criou. Então, por isso, aonde ela ia, ela me levava. E ela já era adolescente, quando ela se converteu. E ela me levava para a escola dominical. Eu não lembrava disso. Destravou esses dias, depois da minha conversão, que eu ia para a escola dominical. Tinha umas folhas, assim, de papel sulfite, com uns carimbos, não sei se vocês lembram disso, com cheiro de álcool. Até isso veio na minha memória, que a gente ficava pintando nessa escolinha dominical. E eu lembro que eu gostava de ir, porque tinha uma senhora que morava no fundo da igreja. E ela fazia biscoito para a gente, com leite e café. Você ia pelo lanche? Eu ia pelo lanche. A gente era uma família bem pobrezinha mesmo, assim. E eu ia para comer. Não entendia nada do que estava acontecendo. E aí, quando eu perguntei isso para minha irmã, ela falou, sim, eu ia para lá. Ficava junto com as crianças, ensinava as crianças. Então, assim, eu até falo que a minha conversão, eu acho que começou lá, né? A década de 80. Foi uma semente plantada, que só agora... Só agora. E agora que despertou, que eu vejo que a minha história com Jesus foi bem antes de eu nascer, né? Porque a minha irmã se converteu antes até da minha mãe. Muita gente pensa que a minha mãe sempre foi evangélica, sempre foi crente. E a conversão da minha mãe veio depois. E a minha mãe é uma das mulheres, né? Que são uma das responsáveis por essa minha caminhada de hoje estar aqui, dando o meu testemunho, falando desse amor que eu sinto por Jesus. Eu ouço muito mesmo, assim. Eu achava que a sua mãe era crente, assim, desde berço. Aquela que já orava, intercedia por vocês. Mas como que foi a conversão dela que depois veio a de vocês? Então, como eu falei, a Marlene foi bem antes da gente, né? E aí a Marlene casou, se afastou da igreja e começou o sucesso de Zezé de Camargo, Luciano. Nosso sucesso começou em 91. Eu vim morar em São Paulo em 90. Eu cheguei em São Paulo no dia 12 de janeiro de 90. Eu sou assim, viu? Começo a falar e lembrar das datas e vou pontuando as datas. E até vou te pedir, se eu me perder de vez em quando no assunto é porque eu começo a contar uma história, já entro em outra e vou mudando. Esse podcast é seu, fica à vontade. E a minha mãe, a minha mãe, eu lembro, a minha mãe demorou pra parar de trabalhar. Porque a minha mãe sempre trabalhou muito. Eu lembro da minha mãe lavando roupa pra fora de casa pra sustentar os filhos. E quando a gente começou a cantar, meu pai de cara falou, não, agora eu não vou mais trabalhar, não. Agora meus filhos que vão cuidar de mim. E a gente começou a cuidar. A minha mãe, não. A minha mãe sempre foi uma mulher muito segura, muito firme, muito guerreira. Não que meu pai não fosse. Mas eu tenho essa visão dela, né, da forma que ela sempre criou os filhos, lavando roupa pra fora, né. E sempre foi muito apegada a Deus. Mas o jeito dela. E quando a gente começou a fazer sucesso, ela não queria parar de trabalhar. Ela só foi parar de trabalhar depois de quase um ano de sucesso. E ela conta pra mim que um dia ela saiu do serviço e foi pegar o ônibus. E a gente já tava com o amor estourado. Mas diferente do que muita gente pensa, o sucesso chega, mas a condição financeira vai melhorando com o tempo, né. A gente pegava o que a gente ganhava e ela começou a reformar uma casinha pra ela. Depois a gente comprou uma casinha pra ela. Mas ela não queria sair do serviço. Que ela falava, se eu sair e o sucesso acabar, né. Uau. Então ela sempre foi muito segura. E aí, ela conta que um dia ela tava no serviço e passou uma matéria nossa num jornal. Ou num fantástico, não lembro. E ela, quando ela chegou no serviço, no trabalho dela, uma pessoa a criticou. Falou, ó, teus filhos no bem bão e você aqui trabalhando. E ela conta que nesse dia, que ela saiu do trabalho, que na frente do ponto de ônibus, onde ela pegava o ônibus, tinha uma igreja. E nesse dia, ela resolveu entrar. Uau. E depois desse dia, nunca mais ela deixou de orar, nunca mais ela deixou de ajoelhar. E aí começou a orar pelos filhos. E ela falava que todos os filhos, que a família toda, ia servir Jesus, ia servir ao Senhor. Eu acho que a minha parte tá se cumprindo da promessa. Uau. Que eu tô. Sou servindo Ele. Quero servir cada vez mais. Amém. Gente, antes da gente começar aqui o podcast, a gente teve um tempo juntos e ver o Luciano falando do amor dele por Jesus, da transformação. Do quanto esse encontro verdadeiro com Deus chegou na vida dele. É tão lindo, é tão maravilhoso de ver que é real. Que é verdadeira essa mudança, realmente despertou algo muito grande. E eu tenho visto aqui um Luciano, meu Deus, transbordando o amor de Deus. Lu, como que foi a sua conversão? Então, demorou, né? Demorou bastante. Eu lembro, assim, que antes de falar da minha conversão, eu quero contar um pouco de como eu era antes. O meu crer em Deus não passava de saber que tinha um Criador. Isso eu sempre acreditei que teve um Criador. Jesus, pra mim, era um homem revolucionário, né? Político. Porque eu sempre fui muito curioso nessa coisa de ler o que tá escrito por aí, né? Ai, como eu era idiota. Eu falava, eu ia mais nas teorias dos homens, sabe? Pegava a teoria de alguém que eu lia e pegava aquela teoria pra mim. Ou, fulano falou isso, olha como ele era inteligente. Esses grandes pensadores que eu respeito muito, hoje eu não lembro teoria de nenhum deles. Mas eu lembro da... da teoria de Jesus. Que é o amor. Que é viver, que é viver o amor, praticar o amor. E eu não tinha, eu não tinha fé. Tanto eu não tinha fé, que tudo que eu queria, quando eu precisava de algo, e sempre relacionado ao meu trabalho, ou alguma conquista, né? Que eu quisesse, que naquela época pra mim era conquista, hoje eu sei que tudo, tudo, tudo foi ganho, foi dado por ele, e não conquista nenhuma minha. Eu pedia pra minha mãe, porque eu acreditava na fé dela. Olha que coisa louca. Um homem que não tinha fé, mas acreditava na fé. Da mãe, em relação a Deus. Você achava que você não podia falar com Deus, ou que ele não iria te responder, mas... Não acreditava não, que eu poderia me responder. Nem sabia orar. Não sabia disso. Eu achava que pra orar tinha que ter palavras lindas, maravilhosas, e bater uma hora de conversa com Deus. E hoje eu sei que eu posso sim, ficar mais de uma hora orando, como eu posso simplesmente ajoelhar e não falar nada, que ele vai me ouvir. É totalmente diferente. E eu sempre pedia isso pra minha mãe. Eu tive um momento muito delicado na minha vida. Que... Que eu passei, que eu falo isso pras pessoas, né? Que eu não tive tempestades na minha vida, assim. Uma tempestade grande, assim, pessoal, foi um afastamento do meu filho comigo. Meu filho Nata, que foi morar em Goiânia, e eu lembro que eu ligava pra mamãe, chorava muito, chorava muito. E ela falava comigo, eu falava, mãe, como assim? Eu queria ter uma família, meu sonho é ter uma família. E ela falava, olha, filho, ela falava que a família toda ia servir Jesus, e que Deus estava preparando uma mulher pra minha vida. E que essa confirmação só veio bem depois. E eu lembro muito, assim, das passagens com a minha mãe, dos louvores dela na minha fazenda, né? Tem até uma brincadeira que eu fazia com ela, que agora ela já colocou, eu fui esses dias na igreja dela, ela falou pra todo mundo lá, que eu brincava com ela. Ela ficava lá o dia inteiro louvando, o dia inteiro louvando, eu punha som pra brincar com ela. E um dia eu resolvi, peguei o inário dela e falei, mãe, é o seguinte, eu vou abrir aqui um hino. Se a senhora cantar, eu te dou 10 reais. Foi um, dois, três, quatro, cinco, foi assim, foi uns 10, 20, eu encantado com aquilo. Foi quando ela falou pra mim, filho, um dia você vai gravar um álbum pra mim, só de louvores. Eu falei, prometo que eu faço isso. E foi mais uma, eu acho que mais uma das promessas de Deus com ela que se cumpriu, porque eu gravei esse álbum. Então, quer que eu vou falando tudo? Pode ir falando, pode ir falando. Então, antes de falar da minha conversão, que foi há dois anos atrás, eu tive esse, esse pequeno convívio através da minha mãe com Deus. Que foi através das orações dela, dos louvores que ela cantava, quando a gente estava de férias. E logo depois, a mulher que entrou na minha vida, que é a minha mulher. Gente, eu sou apaixonada pela esposa dele. Ela é uma masterchef. Ele posta ela no Instagram, e agora eu já sigo ela no Instagram também. Se você quiser, segue ela também. Aproveita, segue o Glorify também. E, gente, ela é, assim, eu imagino, né, que ainda não a conheci pessoalmente, mas ela expressa tanta doçura, e cuida da casa, e cuida das filhas. Eu fico encantada. Ela é realmente uma mulher que edifica o lar. E uma mulher que passou anos orando por mim. Orando pela minha conversão. E hoje eu sou muito grato. Na época eu não entendia, né, respeitava, mas não entendia. E hoje eu olho até com uma certa vergonha do que eu provoquei na minha mulher. Porque, voltando à história da minha mãe, a minha mãe falava que Deus estava preparando uma mulher pra mim. E sempre que a minha mãe falava de uma menina pra minha vida, ela falava de uma menina com cabelo comprido, menina que usava uma roupa comprida. E aí falava, bom, minha mãe é evangélica, minha mãe é da Assembleia. Então ela está visualizando uma menina crente. E aí, em 99, eu conheci a Fal. Conheci, a gente começou a namorar, e eu sempre que eu chamava ela pra sair, era impossível sair. Final de semana, então, não dava pra sair. Então a gente... Sabe aquele namoro dentro de casa que eu não era acostumado? A vida que eu levava, eu não era acostumado a ter um namoro daquele. A gente começou praticamente a namorar em casa. Mas era assim, eu viajava muito, ia pra casa dela, ficava conversando, beijos, beijos, ficava ouvindo música com ela. E sempre que eu chamava pra viajar, pra dar um passo a mais no relacionamento, ela não ia. aí teve um dia que eu chamei e falei, ó, tô indo pra Goiânia e vou ficar o dia todo lá, mas eu volto à tarde, à noite. E ela falou, eu vou. Eu fui preparado pra ouvir um não. Aí quando eu cheguei na casa, toda vez que eu vou pra Goiânia, o primeiro lugar que eu vou é pra casa da minha mãe. E eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe, eu não apresentei a Fal como namorada. Eu apresentei como amiga e arquiteta. Meu Deus, mas ela é arquiteta ou não? Ela é. Ela foi formada em arquitetura, mas é dona de casa. Você tinha medo da reação da sua mãe? Não sei. Eu não sei por que eu não falei que eu ficava com ela, porque a minha mãe já era acostumada a me ver com meninas, acostumada a me ver com namorada. Só que eu namorei antes, um tempo antes, mas a minha mãe não falava nada sobre essa namorada. Ela continuava falando que Deus estava preparando uma mulher pra mim. Eu falava, poxa, mas mãe, eu tô namorando. Tipo assim, né? Minha mãe falava, ó, Deus está preparando. Mas ela não falava assim, não é essa pessoa. Mas ela não confirmava nada. Ela sempre falava, olha, meu filho, Deus está preparando. Se ele estava preparando, não era que eu estava namorando no momento. Mas eu não tinha essa coisa de não contar nada pra minha mãe. Pelo contrário, a minha mãe sempre foi e é até hoje a pessoa que eu converso muito. Converso as coisas com a minha mãe. Hoje, claro, nosso assunto predileto é Jesus. Mas a gente sempre conversou bastante. Então, eu não sei te responder o porquê eu não contei. mas quando eu apresentei, minha mãe cumprimentou e nós ficamos sentados assim como nós estamos aqui e minha mãe não tirava o olho dela. Não tirava o olho, não tirava. Teve um momento que a Fal teve que se afastar. Eu não sei se foi chamar a mãe dela. Ela foi falar com a mãe. A minha mãe pegou na minha mão e falou, não precisa mentir pra mim. Uau! ela é sua namorada e ela é resposta de oração. Na hora, eu não acreditei. Claro que eu não acreditei. Falei, bom, a Fal tem o cabelo comprido, então, com certeza, a minha mãe está ligando uma coisa com a outra. E passou mais uma semana, duas, voltei a convidá-la pra sair. E foi bem num domingo. Tinha um show pertinho ali de Barueri, onde a gente mora, vivamos comigo. Ela falou, não posso. Falei, mas por quê? Hoje tem igreja. Quando ela falou isso, falei, tá aí a mulher da minha vida. E aí, a gente começou a namorar sério, mesmo, e três anos depois a gente se casou. E aí, foi aquilo que eu comecei a contar lá atrás. Foi a luta da... Aí, inverteu. Sabe, a história de Timóteo, que primeiro o amor nasceu na avó, depois na mãe, depois em Timóteo. Eu vejo semelhança em relação à minha mãe, à minha irmã e à minha mulher. Porque nasceu primeiro em minha irmã, depois na minha mãe, na minha mulher e em mim. Eu acredito, eu acredito que a mãe de Timóteo orou muito por ele, a avó de Timóteo orou muito por ele. Assim como a minha mãe orou muito por mim. e a minha mulher orou e ora por mim. E quando nós nos casamos, eu afastei a minha mulher da igreja. Como a gente viajava muito e ela passou a viajar demais comigo. Mas até isso, hoje, eu vejo de outra maneira. Eu vejo como propósito de Deus em minha vida. Por quê? Porque se a gente tivesse casado e eu tivesse continuado a viajar sozinho, o que será que poderia ter acontecido? Porque eu virei marido durante as viagens que eu tive com a minha mulher. Porque antes de casar com a minha mulher, eu era artista. Eu era estrela. Eu chegava nos locais de show como artista. E quando eu casei com a FAU, eu comecei a chegar como marido. Por quê? Porque ela estava comigo. Ela me deixava no palco, ficava no cantinho me assistindo. E quando eu descia do palco, ela estava lá no carro, muitas vezes até já dormindo, me esperando. Então, ela esperava o marido dela. E quando a gente chegava em casa, a gente passava, às vezes, 15 dias viajando, 20 dias viajando, eu passava a ser o marido dentro de casa. Porque a FAU sempre foi dona de casa. Então, eu passei a frequentar supermercado que eu nunca tinha ido, que não ia, que o trabalho não deixava. Então, hoje eu enxergo que, por mais que eu tenha vergonha de ter afastado ela da igreja, ter sido o motivo do afastamento dela da igreja, mas nunca dela com Deus. Isso eu tenho certeza, nunca dela com Deus. Porque, sempre que sobrava um tempo, olha só que coisa feia de falar, sobrava. Gente, hoje eu peço que Deus, que deixe sobrar tempo para as outras coisas, mas que nunca falte tempo para Ele. Mas era isso mesmo. Sempre que sobrava, eu acompanhava ela uma vez ou outra na igreja. Então, eu afastei ela. Mas, quando as meninas nasceram, em 2010, ela voltou. Aí ela voltou com tudo. Porque, quando as meninas nasceram, eu falei para ela, eu falei, vida, você, agora, eu volto para casa. Você não tem mais que sair. Então, eu comecei a fazer de tudo para voltar para casa. Mas, eu não, continuava não indo na igreja com ela. E ela ia, só ela com as meninas. Todo domingo de manhã. Todo domingo, todo domingo, eu falava para ela, ah, estou cansada. Ah, fui demais. Isso foram longos cinco anos. E foi aí que ela começou a orar para você conhecer Jesus de verdade? Ela tinha um desespero. Ela falava assim, eu não posso acreditar que eu vou ser salvo e você não. Ela falava assim com você? Ela falava que ela tinha medo que Jesus viesse e eu não conhecesse o amor dele. E aí, eu comecei a frequentar a igreja. A frequentar. Ela ia na igreja perto de casa, de manhã, e aí, eu congrego na IP Alfa, que é a igreja presbiteriana de Alphaville. Só que ela tinha uma igreja perto do centro de Alphaville e agora ela tem um campus tamboré. São duas, é o campus Alphaville e o campus tamboré. Eu congrego no campus tamboré. E a primeira vez que eu fui no campus tamboré foi... Não vou me lembrar a data aqui, mas foi bem depois. As meninas já estavam com seis anos de idade. Nós íamos numa outra igreja lá no bairro de Água Branca, mas era frequent... Apresentamos as crianças. As meninas nasceram, a gente apresentou na igreja. Vocês consideravam um frequentador de igreja, mas que ainda não tinha conhecido de fato o amor de Deus? Sim. Eu ia... Quando nós apresentamos as crianças, as meninas na igreja, eu achei linda a apresentação, o vestidinho, tudo lindo. Mas não... Era vazio. Aquilo não me levava. Não me levava pra igreja. Uau. O que me levou pra igreja foi os louvores. que quando eu conheci o Campos Tamboré, foi quando eu conheci também os louvores da Presbiteriana com a banda IP Alpha, com o Projeto Sola. E eu amo os louvores, o som da nossa igreja. Eu amo. E aí, como que as coisas são? Eu fico aqui contando pra você e lembrando das minhas reações, das minhas atitudes na época. E eu ficava fascinado pelos louvores, ouvia lá os louvores. E, assim, achava lindo o pastor. Já era o pastor e o Dé, já. A pregação dele eu achava lindo, mas... não sei. Tô sendo muito sincero aqui. Antes de tudo, gente, eu tô sendo realmente muito sincero. Não me leve nem a mal, assim, de repente, se eu me colocar de uma maneira até ofensiva, mas... eu não sentia. Realmente não sentia. E eu ouvia, eu ia realmente pra ouvir os louvores. Aí teve um dia que a palavra veio pra mim. A palavra veio pra mim e era uma noite de batismo. Aí eu falei, peraí, o que tá acontecendo? Eu não quero mais só vir aqui pros louvores. como assim? O que tá acontecendo? Aquilo foi pegando assim em mim e ouvindo as pessoas sendo batizadas. Várias pessoas sendo batizadas e eu... Eu lembro que eu falei uma coisa sozinho. Eu falei, Jesus, eu quero isso pra mim. Eu quero isso pra mim. Eu quero viver isso. E... quando acabou o culto, sempre que a gente sai do culto, né, o pastor Ildé, o pastor Alcindo, o pastor Guilherme, eles ficam despedindo da gente na porta. E eu sempre que eu ia, no começo, eu já ficava assim, meio assim, afastado, né, mas ia lá, dava um abraço, tudo. Nesse dia, eu fiquei na fila ali. Falei, eu quero dar um abraço nele, quero contar pra ele o que eu vivi. aí eu abracei ele e falei, eu quero viver o que eu, o que essas pessoas viveram hoje e eu quero estar ali um dia. Mas ainda não era o meu momento, Ainda demorou um pouquinho, ainda. Demorou ainda? Demorou, demorou. Quase dois anos. Uau. Quase dois anos. E eu lembro do que eu falei pra minha mulher. Eu cheguei pra ela e falei, vida, aconteceu uma coisa diferente hoje. E falei pra ela, eu falei, eu quero conhecer mais sobre Jesus e quero saber mais sobre o batismo. E aí ela pegou e falou pra mim, vamos orar pra que aconteça rápido. Aí foi, mais um ano, quase dois anos. pra minha conversão de fato, né? Porque, logo em seguida, veio a pandemia. Isso aconteceu em 2018, né? 2017 pra 2018. Aí quando foi 2020 veio a pandemia. Então foram, acho que uns dois anos até acontecer. De fato, a minha conversão. Três, por aí. E a minha conversão foi um momento assim, eu sou totalmente improvável, sabe? Estou falando aqui, lembrando das coisas, porque num ano de pandemia, gente, um ano que você está em casa, proibido a ir pra igreja, né? Eu já estava, de fato, indo pra igreja pra ouvir a pregação, sabe? E de repente vem a pandemia. Aí você fica lá, começa até a esquecer das coisas, né? Até esquecer do que você vive na igreja, do que você ouve na igreja. O mundo só se falava em pandemia, né? Não sei se, se, como vocês, foi assim, eu acho que não, né? Acho que, com quem já era cristão, de fato, passou a se falar mais em Jesus. Passou a ouvir mais de Deus, né? No meu mundo ali, com aquele desespero, parando com show, parando com viagem, né? Parando com tudo na vida da gente profissional, a gente estava tomado de problemas, né? Pra serem resolvidos. Mas Deus queria resolver o meu problema. Sabe aquela coisa assim que o meu pastor fala sempre, e você fala, olha, deixa o problema é com Deus. Porque eu pedi o contato do nosso pastor e mandei uma mensagem pra ele assim, pastor Ildéia, desculpa, ele até tem, ele me mostrou esses dias, falei, aqui é o Luciano, esposo da Flávia, e eu queria conversar com o senhor sobre batismo. Ele falou, claro, quando eu posso te chamar? Aí eu falei, olha, quando o senhor puder. isso foi no dia 10 que eu chamei ele. No dia 11 ele me ligou. Plena pandemia, ninguém saía de casa, né? E a minha mulher resolveu sair. Ela resolveu sair. Ela saiu e levou minhas filhas junto. Hoje eu entendo. Naquele dia eu não entendi. Naquele dia eu falei, poxa, como assim? Eu vou falar com o pastor, vou perguntar pra ele um monte de coisa, você tem que estar do meu lado. Tem coisas que eu não sei o que vai acontecer, você podia me dar umas dicas, né? Tipo assim, eu queria ela do meu lado pra ela, né? Ela já na palavra há tanto tempo, já, e eu querendo ela do meu lado. E ela saiu. Aí quando foi por volta das 16 horas, que hoje, hoje, eu e o meu pastor, a gente conversa várias vezes ao dia, podemos nos encontrar na igreja, no escritório, mas toda quinta-feira, às 16 horas, a gente tem um encontro nosso, que é pra estudo, pra ler a Bíblia junto. É um estudo Bíblia. É, que a gente tem. Eu tenho meus estudos particulares, sozinho, que eu faço com vários pastores hoje, né? Faço com o Hernandes, tô estudando atos com o Nicodemos, com o meu pastor, com o pastor Iudé, a gente tem nosso encontro às quinta-feiras, porque a nossa primeira conversa foi numa quinta-feira, né? E aí passou a ser quinta-feira o nosso dia. E foi às 16 horas. E a minha mulher saiu, voltando, aquilo que eu te falei, eu vou viajando, esqueço. Vai vindo e voltando. Inclusive, gente, quero falar com vocês sobre estudos. Luciano tá falando aqui sobre a importância de ter estudos. E no Glorify, a gente tem estudos bíblicos. na aba Ouvir, você entra lá e aí você pode ouvir vários estudos. Então, talvez um estudo que você esteja procurando ou que você precise procurar tá disponível no Glorify. Então, baixa, estuda a Bíblia. É, muito importante. É necessário. 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 Hoje eu entendo muito isso. Eu tenho uma vontade, assim, de aprender todos os versículos. Aprender e gravar aqui, sabe? Que eu penso assim, assim que eu me converti, eu quis pegar tudo que tinha na internet. Deus foi me mostrando que eu tenho que, sabe, que o caminho é mais afunilado, sabe assim? Filtrar, né? Filtrando e eu acho que hoje eu tô sabendo fazer isso, né? Mas eu quero cada vez mais aprender. Porque eu quero também, sabe, quando for falar de Jesus, porque a gente fala muita besteira, né? E se não tem conhecimento, é que você pode falar muita besteira mesmo. e aí eu quero falar com entendimento mesmo, sabe? Porque o sentimento eu tenho. O sentimento eu sei que é genuíno. E nós somos Bíblia para aqueles que não conhecem a palavra, né? E hoje eu sei que a palavra não volta vazia. Toda vez que eu ler, primeiro eu quero ler, 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 porque eu sei que toda vez que eu ler vai deixar algo em mim, né? Uma curiosidade. É verdade que você reassiste o mesmo culto três vezes? É? Você assiste o culto na igreja? Sim, presencial. Ahn. É. Quando eu não posso, eu assisto online, né? E aí, quando é presencial, eu assisto no domingo presencial. E aí, na segunda-feira, eu assisto. Ou na terça-feira, eu assisto no YouTube. E depois, eu assisto mais uma vez, quando chega perto do domingo. E quando chegar no domingo, eu saber o que foi, lembrar exatamente o que foi falado no domingo passado. Eu assisto. Às vezes de madrugada, às vezes à noite, às vezes durante o dia. E aí, você faz anotação, vai estudando o mesmo culto três vezes. Vou assistindo. Agora, eu estou estudando atos, né? E pela primeira vez, eu e minha mulher estamos estudando o mesmo livro. Que lindo! É maravilhoso. Maravilhoso. Porque a gente tem um... Nós temos assim, de manhã, a gente acorda seis horas da manhã. Eu faço o café das meninas e ela faz o lanche. Aí, ela vai pra academia, ela estuda um pouco e vai pra academia. E eu vejo uma pregação e vou pra academia. Eu gosto sempre que eu vou estudar, eu gosto de ouvir um louvor, né? Faço a minha oração, ouço um louvor e vou estudar. E pela primeira vez, a gente está estudando atos juntos. E a nossa casa, todos os dias à noite, a gente faz um mini culto familiar. Com as meninas, todo mundo junto. Sim, nós quatro. Que legal. Cada dia um faz uma oração e aí a gente tira uma palavra, né? Num livro devocional que a FAL tem e aí a gente parte... Agora já tem dois livros pra usar. E a gente faz assim. E aí a gente... A gente está estudando, lendo, né? Porque à noite é um mini culto mesmo. A gente lê alguns versículos do livro. Por exemplo, coincidentemente, a gente está lendo com elas atos. E a gente está estudando atos nesse momento. Estou estudando com o pastor Nicodemos. Na internet, eu e ela. E na quinta-feira, eu estou estudando com o pastor Iudé, Efésios. Que eu estudei sozinho. É totalmente diferente. Meu Deus, é... Tem um acompanhamento faz toda diferente. Ah, o acompanhamento é muito bom. Porque você, ao mesmo tempo, você tem alguém mais experiente que você pra tirar uma dúvida que você lê ali e você, de repente, não entende. Ou, às vezes, você entende de uma maneira e fala, pastor, assim, assim. Então, o acompanhamento é especial. É muito bom. Luciano, eu vejo na sua história algo que é muito lindo e que muitas pessoas passam. Às vezes, igual eu, nasci na igreja. E a gente não pensa que outras pessoas possam passar por isso. É muito lindo essa sua persistência. Porque, às vezes, a gente espera que alguém se converta e do dia pra noite ela já tem uma transformação completa. E não é assim. Né? Igual, você foi passando por momentos, aí você se converteu e aí agora você tem tido uma fome e uma sede. Eu vejo que no seu Instagram você posta quase todo dia lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, né? Incentivando pessoas a conhecerem Jesus. Essa sua mudança radical, como é que foi? Foi lenta? Foi algo que despertou no seu coração, assim? pra que você fosse o cara que você tá sendo hoje. Eu acho, assim, até chegar à minha conversão, foi lento. Porque eu passei por todo aquele processo, né? Minha irmã me levou quando criança e hoje eu sei disso, que o meu processo de conversão começou lá. As pessoas falam, poxa, você aceitou Jesus? Eu falei, como assim, gente? Ele me escolheu lá na barriga da minha mãe. O que eu aceitei? Ele que me puxou, sabe? Veio Jesus me puxando. Mas você fez a oração de... Se entregar, batismo, tudo? Sim. Não, mas aí vai escutando. Então eu acho que até a minha conversão foi lenta. Sabe? Essa sede... Não tinha sede de Jesus. Não tinha fome da Bíblia. Não tinha. Mas aí, naquele dia 11 de junho de 2020, ali foi... Meu pastor me chamou. Era FaceTime. Como eu te falei lá atrás, que eu vou perdendo as histórias, assim. Minha mulher teve que sair. E era pra ser só nós dois ali. Ele ia me explicar sobre batismo. Ele ia me explicar só. Mas o Espírito Santo não queria só explicação. O Espírito Santo queria habitar em mim naquele momento. O pastor estava falando sobre batismo. E eu lembro... A única coisa que eu lembro foi que eu falei... Eu quero viver o amor de Jesus. Eu amo a minha mulher. Eu amo... Perdidamente a minha mulher. Uma vez a minha sogra perguntou assim pra mim. Eu estava no caminho da conversão. Eu acho que até por isso que ela me perguntou. Ela falou assim... Você pensa mais em Jesus ou na FAL? Eu falei... Claro que é na FAL. Desse jeito. Falei... Por quê? Eu vivo Jesus nos finais de semana. Minha mulher eu vivo todo dia. Uau. Agora eu vou te falar. Eu só sei que eu amo minha mulher do jeito que eu amo porque Jesus me amou primeiro. Não existe um dia da minha vida mais importante do que aquele dia 11 de junho de 2020. não existe se eu buscar na minha vida todos os momentos maravilhosos da minha vida e tive tantos mas eu tive tantos momentos maravilhosos mas muitos... Gente, desculpa. Mas aquele dia aquele dia é inexplicável porque eu lembro exatamente disso. Eu só sabia chorar. chorar. E foi um sentimento que me tocou a pele mas não tocar. Como é que eu vou te explicar? Não é quando você toca de... Sabe? Assim... você vem e toca em você. Eu senti o tocar na pele de dentro sabe? De dentro pra fora e o choro eu não lembro quando eu nasci eu não lembro não lembro imagina quem é que lembra do seu nascimento quem lembra do seu primeiro choro mas eu tenho certeza que o meu choro aquele dia foi de de nascimento foi um choro de bebê mesmo sabe? Até escrevi isso esses dias foi um choro de bebê foi um choro de nascimento eu lembro exatamente quando eu nasci pra Jesus foi entre as 16 e as 17 horas do dia 11 de junho de 2020 olha que que coisa maravilhosa Deus te dá o direito de nascer duas vezes ele me deu esse direito de nascer esse presente que direito eu não tenho a gente vai entendendo isso direito eu não tenho direito a nada mas ele me deu e mais saber o horário que eu nasci nele lembrar do que eu senti do gosto do choro do gosto da lágrima olha numa pandemia aonde o mundo estava preocupado com um problema e Jesus resolveu o meu problema que por mais que eu tivesse tido uma vida maravilhosa que ele me deu hoje eu sei hoje eu sei sim sim passei por por problemas mas era uma vida maravilhosa ele foi lá e falou epa vem cá eu vou resolver os seus problemas porque hoje eu sei que o meu maior problema e eu não sabia é que eu não era salvo eu não era salvo minha vida era maravilhosa mas eu não era salvo e olha só que estranho né minha vida era maravilhosa mas eu não era salvo oxe cara você não era salvo então a sua vida não era maravilhosa entendeu é isso que Deus faz uau e depois dali aí pronto aí veio foi uma explosão eu tenho aquela sensação que eu perdi tempo eu falo com as pessoas eu falo não eu tenho que ler aqui eu tenho que correr uma vez eu falei para um pastor nosso né o pastor Leandro falei pastor em seis meses eu vou ler a bíblia inteira por sério eu falei vou pastor Leandro eu vou ler a bíblia inteira seis meses não eu quero viver a bíblia todos os dias se eu vou demorar um ano porque eu tenho medo de ler apocalipse por mais que fale não crente não tem medo eu tenho pode ler pode ler e aí eu falo eu quero viver a bíblia então eu tenho essa necessidade então eu entro no meu camarim lendo a bíblia os momentos que eu mais tenho com a bíblia quando eu estou viajando sabe eu fico o dia inteiro porque eu fico o dia inteiro no quarto então se eu fico doze horas eu fico doze horas ali lendo bíblia assistindo pregação lendo um livro em que em relação a a a bíblia né li livro sobre os mártires do cristianismo então eu fico eu fico com essa sede sabe essa fome ela é constante minha vida mas passou assim como a chavinha também sabe até dos louvores de criança foi depois da minha conversão e eu perguntei a minha mãe falei mãe eu estou lembrando uns louvores aqui mãe do arco da velha como assim e aí conversa vai daí um dia a gente conversando eu lembrei que na nossa a gente morava num bairro e do lado na nossa casa morava um pastor ele cantava ele ficava cantando o dia inteiro ele tinha uma radiola e ficava pondo os louvores os louvores e os louvores daquela época era gravado meio estilo guarânia rancheira e aí eu falei bom eu vou ter que gravar pra poder cantar na igreja da minha mãe em rancheira e gravei foi na cruz em rancheira e sem ovelhas em rancheira que lindo eu quero saber mais desse projeto vou só te contar um testemunho você está falando aí do pastor que foi tão benção na sua vida eu morava aqui em Belo Horizonte numa casa grande e eu cantava o dia inteiro porque eu tinha impressão pelo menos que os meus vizinhos não me ouviam e aí agora eu mudei pra apartamento casei mudei pra apartamento e eu parei de cantar e aí o Júlio virou pra mim e falou amor porque você não está cantando dentro de casa eu falei porque eu tenho medo do vizinho vir brigar comigo porque eu estou cantando o dia inteiro ele falou vai que você converte um vizinho agora eu vou voltar a cantar depois desse seu sistema cantar ainda mais com essa voz linda que você tem você encanta sempre ou seja encanta canta tem que cantar eu fico o dia inteiro cantando louvando me conta do projeto gospel que você fez você gravou essas músicas você chegou a gravar com o Gabi Sampaio sim o projeto o projeto foi assim eu tenho uma passagem na igreja comigo que é aquela do milagre que Deus fez em minha vida que eu tenho certeza que foi milagre antes da pandemia a gente foi a gente estava viajando ia viajar para a Itália e no domingo a palavra foi em cima do perdão cartas a Filemon e quando veio aquilo para mim bateu direto em mim eu saí hoje quando você falou né revolta revolta santa é que a gente estava conversando e eu falei que tem hora que dá uma revolta santa pois é eu acho que aquele dia aconteceu sei lá comigo isso que eu falei não não é possível como assim não acredito que o perdão tenha que ser dessa forma mas na verdade o perdão não existime e aí olha só como Deus faz né eu queria falar com o nosso pastor mas eu não tinha intimidade para ligar para ele porque como eu te falei o despertar de um dia querer ser batizado foi mais de um ano antes né então naquele dia que a palavra foi sobre o perdão eu não eu ia para a igreja já estava no caminho da conversão mas era um conflito muito grande e eu não tinha essa intimidade de ligar para ele eu só fui ligar depois só fui ligar para ele em junho e isso a gente estava em fevereiro e aquilo ficou na minha cabeça como assim eu tenho que perdoar perdoar e não não é eu estava passando por alguns conflitos familiar e aí eu peguei tinha passado um tempo atrás e aí eu peguei quando a gente chegou para embarcar no aeroporto nosso pastor na porta embarcando para a Itália junto falei gente é agora Deus está mandando eu falar com esse homem porque domingo tem a palavra né na segunda eu vou viajar eu encontro com ele não tinha intimidade nenhuma com ele passei a noite inteira pensando na palavra o que ele tinha falado aquele conflito comigo chamei ele para conversar o conflito aumentou porque ele falou é exatamente assim não é possível você tem que perdoar tem que perdoar tem que perdoar viajamos passei a viagem inteira pensando nisso aí veio quando eu voltei a gente estava estava reunido eu minha mãe minha irmã e minha amada olha só como que estava a minha cabeça ele veio no meu pensamento falei poxa veio no meu pensamento assim e aquela promessa que você fez para sua mãe há vinte e tantos anos atrás aí eu chamei a minha mãe e só que antes disso uns anos antes eu tinha ligado para o meu produtor e falado para ele que eu estava com vontade de fazer um presente para minha mãe né de gravar o álbum e dar de presente para ela mas não aconteceu e aí quando foi naquele ano estava eu ela do mesmo jeito que foi vinte anos atrás que na fazenda estava eu minha mulher minha irmã e minha mãe quando a minha mãe falou aquela brincadeira dos louvores dos dez reais foi quando a minha mãe falou para mim que queria que eu cantasse para ela que na verdade não é que ela falou que eu cantasse ela falou que queria que nós gravássemos louvores para ela e muita gente não sabe um dos louvores mais lindos que eu conheço foi o Zezé que compôs que é quem é ele que é uma música que nós gravamos e nós chegamos a gravar outros louvores eu e o Zezé também então hoje naquela época ela falou para nós gravarmos né só que eu resolvi presenteá-la que foi em 2020 e estava eu de novo a minha mulher como eu te falei e eu falei mãe eu vou gravar o álbum para a senhora mas ficou naquela conversa ali ficou naquela conversa aí veio a minha conversão em junho aí eu falei eu preciso eu preciso entregar para Deus aquilo que ele colocou de melhor que eu acho que ele colocou de melhor em mim que é a minha voz porque Deus me deu tudo me deu uma família maravilhosa uma casa um trabalho pessoas me amando né mas o que ele colocou de melhor em mim na minha opinião a minha voz eu preciso eu preciso realmente fazer esse álbum e aí foi quando eu falei bom vou fazer um álbum chamado louvores que me tocam né porque a chavinha já tinha eu comecei a ouvir mais louvores e tudo mas aí o nosso produtor o meu produtor junto com o arranjador falou não vamos buscar louvores inéditos e eu não entendia o porquê daquilo mas fui aceitando as propostas né e aí o Baruch mandou louvores para mim o Anderson Freire também mandou que foi tempo que foi um louvor que eu na época que eu trabalhei que eu divulguei mas fizemos o projeto sem nenhuma pretensão assim de lançar de fazer nada grandioso nada pensando em trabalho e ainda não é esse foco mas aí começou a acontecer coisas sabe assim maravilhosas com o projeto a gente acabou a reide que é minha assessora que você conheceu ela quis levar para a televisão e quando eu vi já estava nas rádios plataformas e terminou o ano com um especial de TV com aquele álbum e eu decidi a partir dali que eu nunca mais ia parar de louvar você imaginou que essa decisão de honrar sua mãe porque isso é bíblico a bíblia nos manda honrar pai e mãe geraria uma repercussão tão grande a ponto de você sem nem estar pronto já estar falando de Jesus para tanta gente não não porque assim aquilo começou lá atrás com uma vontade da minha mãe para os filhos de repente um filho resolve fazer mas a caminhada de louvores na minha vida poxa eu gravei com o Zezé dois louvores com ele a minha mulher sempre louvando dentro de casa e assim eu fui gostando cada vez tanto que por exemplo a Gabi eu conheci antes eu conheci a Gabi Sampaio antes da minha conversão antes de eu imaginar de fazer do projeto entrar na minha vida mas eu não imaginava que isso iria acontecer e mais eu não imaginava que um dia eu ia louvar na igreja eu não imaginava que eu estaria um dia numa igreja dando um testemunho estar aqui hoje isso nunca passou na minha cabeça eu não enxergo que isso seja promessa de Deus em minha vida ou resposta de oração minha porque eu não corei por isso mas eu passei a querer isso entendeu foi um novo sonho que Deus colocou no seu coração um dia eu ouvi essa frase você já percebeu que você realizou sonhos que você nem sonhou nunca sonhei nunca orei por isso quando você viu isso teria sido um sonho meu mas você já está vivendo pois é eu nem orava não sabia nada disso então mas é um querer é um querer que vai além de qualquer coisa em minha vida sabe entregar minha voz para Jesus entregar minha voz para Deus e da forma que eu estou entregando e aí as coisas começaram assim sabe é aí eu gravei um louvor com um projeto Sola do projeto Sola veio um evento da igreja que eu fui louvar aí disso a minha mãe uma vez essa história da minha mãe é engraçada a minha mãe assim que eu gravei o projeto minha mãe falou assim para mim um dia agora você vai louvar na minha igreja a mãe pelo amor de Deus mãe não é assim não né e aconteceu aconteceu eu louvei na igreja que a minha mãe congrega lá em Goiânia e foi a primeira vez que eu que eu contei sabe que eu dei o meu testemunho vamos dizer assim e foi muito interessante engraçado é que assim quando de fato eu conversei com o pastor lá de Goiânia o pastor talismar é pra ir louvar quando ele me ligou e confirmou eu comecei a tremer falei meu Deus e agora olha eu já tinha louvado na igreja que eu congrego né já tinha sido batizado e eu comecei a tremer falei na hora liguei pra minha mãe sabe aquele menino dela do comecinho que tudo ligava pra mãe né que ligava pra pedir né pra pedir pra ela orar e tudo e esse menino lá atrás já já tava um homem já opa o cristão né lendo a bíblia resolve ligar pra mãe e falar mãe a senhora tem que orar por mim agora né porque mãe eu não sei o que eu vou falar a minha mãe virou pra mim desse jeito falou não preocupa não é você que fala é o Espírito Santo aí eu sei que eu me calei falei tá bom falei bom minha mãe falando eu não vou falar mais nada né aí começamos a conversar nosso assunto predileto é Jesus né e falando 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 e não comentei mais sobre o dia que eu fosse louvar na igreja aí no começo aí passou assim um tempinho conversando ela falou assim mas filho eu posso te dar uma dica aí eu falei claro mãe por favor vai que o Espírito Santo não fala senhora pode dar dica aí ela pegou falou assim filho tira um versículo pra igreja que foi como ela fez a primeira vez sabe que ela tira tirava um versículo e ela tira até hoje quando ela vai ministrar quando ela visita as igrejas pelo país todo que ela ama fazer isso ela e minha irmã Marlene elas vão e aí eu lembro que eu passei aquele mês todo né eu viajei de férias passei as férias eu sempre pensava o que que eu vou falar o que que eu vou falar o que que eu vou falar e aí eu nas férias eu li Segunda Timóteo né e e outras passagens da Bíblia mas eu me concentrei em Segunda Timóteo durante as férias e aí a passagem que eu falei no começo pra você do amor da avó de Timóteo da mãe de Timóteo e foi esse versículo primeiro versículo que eu tirei pra igreja foi a passagem de Timóteo quando Paulo fala do amor genuíno de de Lloyd que é a avó de Timóteo e de Eunice a mãe de Timóteo aí veio esse esse versículo e eu falei e contei a história das três mulheres em minha vida que é minha irmã que me levou pra escola dominical a minha mãe que numa noite se converteu e passou a orar por mim e minha mulher que ora por mim todos os dias que orou por mim todos os dias e que hoje eu tenho o privilégio de orar com ela que eu tenho o privilégio de todas as segunda-feira no almoço que é o dia que eu oro no almoço segunda-feira eu oro na terça a FAO na quarta a Isabela na quinta a Helena e na sexta eu de novo gente que legal tem um cronograma tem e a noite também no nosso culto familiar cada dia é um a gente tem nosso culto familiar e então essa mulher que orou por mim que teve medo que muitas vezes me ameaçou minha mulher me ameaçava sabia? como assim? o que ela falava? ela falava a salvação é individual eu vou ser salva e você vai ficar e não adianta pegar no meu pé pra subir que não vou levar ela falava desse jeito meu Jesus o que ela falava a salvação é individual e quem leva é Cristo eu não vou levar eu não vou levar ninguém não adianta contar com a minha oração não e aí hoje eu divido oração com essa mulher uau e é assim e eu fico pensando Timóteo né dividir oração com a mãe com a avó eu tenho esse privilégio dividir oração com a minha mãe dividir oração com a minha irmã com as minhas filhas com essas mulheres tão especiais na minha vida né eu tenho certeza disso tenho certeza que foram os instrumentos assim principais que Jesus usou para a minha conversão é uma coisa meio que assim ainda não não tenho capacidade de entender né se eu fui escolhido na barriga da minha mãe porque ele precisou usar minha mãe usar minha mulher usar minha minha irmã né e usa minhas filhas não sei eu só agradeço eu só agradeço ele me escolheu no ventre da minha mãe mas usou minha mãe ele escolheu no ventre da minha mãe mas escolheu minha mulher ele me deu a minha mulher como esposa mas escolheu minha esposa me deu a minha irmã como irmã e mãe adotiva foi quem me criou mas escolheu ela ele me escolheu lá no ventre mas escolheu ela para orar por mim então eu agradeço agradeço a Deus por essas mulheres e quero honrá-las assim como eu quero honrar também o nome de Jesus amém ele em minha vida é é o mais importante é o mais importante hoje é Deus em minha vida amém queria que tivesse sido bem antes quem desse eu tivesse nascido na igreja como você nasceu mas Deus tem a sua forma maravilhosa e eu agir com cada um né olha hoje o seu testemunho a gente não sabe nem o que vai acontecer com esse podcast mas a gente já sabe o que está acontecendo com a sua vida e quantas milhares de pessoas já te ouviram cantar e que agora através disso vão ouvir falar de Jesus ô glória né você sabe vou te contar um outro testemunho aqui o ano passado nossa igreja fez o evento né e eu não divulguei não divulguei o evento é o evento foi mais a igreja e agora quando foi esse ano a gente foi primeira reunião o pastor Rafael é um dos nossos pastores ele falou Luciano se você quiser colocar na sua rede social pra convidar pessoas né porque o ano passado eu senti assim que eu tivesse de repente sendo muito sei lá intrometido ou de repente usando sabe pra falar de um evento da igreja dentro do do instagram ou convidando alguém aí falou se você quiser colocar eu peguei coloquei divulguei coloquei uma vez duas vezes três vezes aí eu achei falei poxa nem a igreja divulgou tanto será que não está sendo demais aí eu liguei pro meu pastor falei pastor Ildé você não acha que eu está sendo demais quer que eu pare um pouco ele falou não o ano passado você não divulgou vieram pessoas de fora três pessoas que nunca tinha ido na igreja se converteram no ano passado no dia do evento quando ele falou isso pra mim primeiro veio uma alegria muito grande né então assim não fui eu imagina quem não gente não entenda pelo amor de Deus eu peço a vocês que se eu estiver me colocando erroneamente aqui eu quero que vocês entendam o que eu sinto de verdade o que eu sinto minhas palavras são de repente soltas ao ventre colocadas de repente até mal colocadas mas a minha alegria sabe de Deus chamar uma pessoa num evento que eu estava não sei o momento mas quando o pastor falou isso pra mim eu falei eu quero chamar todo mundo aí eu criei um grupo aquela lista sabe assim e mandei pra todo mundo falando do evento venha 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 ouvir a palavra venha ouvir de Jesus venha sentir o que eu sinto porque é isso que eu falo pras pessoas sabe como eu não tenho conhecimento eu falo pras pessoas começo a falar de Jesus começo a falar de Jesus aí eu começo a me perder assim eu falo gente faz o seguinte eu não sei explicar pra vocês então venha sentir o que eu sinto venha sentir peça esse encontro com Jesus Luciano eu quero até te parabenizar e dividir algo com quem está em casa porque o seu zelo com a casa de Deus é algo que me impactou muito o cuidado que você tem com a casa de Deus é um cuidado que às vezes quem tem uma vida de igreja ainda não entendeu ainda não tem quando eu convidei Luciano pra vir eu lembro de de te chamar e você o tempo todo por mais que você dissesse sim e eu lembro que eu te liguei e vou até compartilhar algo eu falei assim Luciano vão na Lagoinha né Lagoinha é minha igreja eu sou da Lagoinha é matriz eu falei vamos na Lagoinha divide seu testemunho na Lagoinha e você nunca quis usar a igreja ao contrário você quer servir a igreja você quer ser bênção pra igreja você tem um zelo ele virou gente quase que eu virei e falei você é o Luciano mas ele virou ele falou assim Lu eu contei meu testemunho só uma vez eu contei ele né e que zelo minha barriga quase né da borboleta pra subir porque é uma responsabilidade muito grande e quem me dera todo ministro todo pastor todo cristão tivesse esse entendimento porque esse podcast pra mim tá sendo um rasgar de coração você tá você tá rasgando seu coração contando as imperfeições as transformações o caminho com Jesus e a vida de todo mundo é assim ninguém nasce perfeito se nascesse já já tava no céu né a vida do cristão e de quem tá se entregando pra Jesus é um caminho um caminho de ser lapidado transformado e às vezes quando alguém do secular que a gente chama dessa forma né do secular se converte os próprios cristãos tão duramente julgam ah quer o dinheiro da igreja agora quer vir pro gospel agora e e quando eu parei pra conversar com você desde o início eu falei que ninguém te julgue sabe você que tá em casa não assista com o olhar de julgamento mas muito pelo contrário de muito amor porque aqui tá um cara que ama a igreja e que ama Jesus obrigado você sabe que já participei né de alguns podcasts assim de entrevista é e eu sempre falo gente eu não eu tenho que me segurar eu tenho que me segurar porque as pessoas podem enxergar poxa o cara tá lá tá emocionado não é emoção falar de Jesus é pra mim é é muito difícil às vezes é muito 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 difícil e as e às vezes é muito natural então quando eu vejo sabe assim eu já tô me derretendo transbordando pra falar falando dele porque quem falar que é normal não é normal não é amor é um um amor que chega a ser até insuportável porque eu quando eu seguro sabe assim eu falo vou segurar aqui vou segurar sozinho em casa sozinho 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 que eu fico eu vou pro meu cantinho lá orar que eu ponho fone e fico louvando assim sem fazer barulho só louvando baixinho e orando orando que sai assim é um é um avalanche que se você não soltar é insuportável de tão maravilhoso que é de tão maravilhoso e é uma coisa é pecado vício né é pecado vício mas eu vou usar essa palavra aqui é viciante é tão bom você querer isso sabe não esquece a palavra viciante é necessário é tão necessário sentir isso tão necessário que eu peço Deus me deixa sentir isso hoje de novo me deixa sentir isso amanhã em qualquer lugar em qualquer momento eu peço isso pra ele todo dia todo dia eu peço qual que é a coisa que você sente que Jesus mais transformou em você perdão perdão foi um milagre eu depois que eu me converti essa questão do perdão não existia em mim eu falava poxa mas tem que perdoar tem que perdoar mas a mágoa era constante eu vivi eu vivi uma mágoa nós estamos em 2023 em 2021 pra 2022 eu vivi uma mágoa de chegar perto da pessoa e não querer olhar pra ela e era uma pessoa perto de mim não é meu irmão gente por favor e o que que aconteceu mas era uma mágoa e e como eu te falei eu passei por um momento muito delicado em minha vida aonde eu me afastei de uma pessoa e e toda vez que eu pensava naquilo que eu vivi com aquela pessoa era uma mágoa era uma dor e vinha com raiva e com ódio e eu sou daquele tipo de pessoa eu era daquele tipo de pessoa que pensava em algo que eu dizia que tinha perdoado lá atrás mas quando vinha na minha memória remoia coisas da minha adolescência da minha juventude independente de tempo nem época me me ruia me comia por dentro quando foi o ano passado em novembro do ano passado eu falei pra você que eu gosto eu guardo datas guardo é épocas enfim eu um certo dia eu acordei e pensei numa situação que me trazia sempre mágoa eu não senti nada senti uma vontade assim de orar por aquela pessoa aí eu falei não como assim aí eu comecei a pensar em todas as situações possíveis da minha vida que me trouxeram mágoas rancor tristeza raiva ódio eu não senti nada a única coisa que eu senti foi vontade de orar vontade de orar e entre essas situações tinha uma pessoa que foi muito dolorido na época pra mim eu escrevi uma carta pra ela carta hoje não é mais papel né eu escrevi uma carta pra ela pedindo perdão pra ela pedindo perdão e liberando perdão e pedir perdão pra essa pessoa e pra cada um da família dela esse é o milagre que Deus fez em mim hoje eu sou capaz de perdoar perdoar de fato as pessoas claro se eu falar que eu não acontece alguma coisa que eu não fique bravo na hora irado na hora eu tô mentindo eu sou ser humano mas independente do tamanho da ira não fica em mim independente do que fizer comigo o perdão vem antes porque hoje eu sei hoje eu entendo o perdoar de Deus perdoar de Jesus sabe hoje eu entendo o que é cartas a Filemon então quando você me perguntou isso eu tenho certeza muitos milagres Jesus já fez na minha vida muitos milagres livramentos eu já tive eu tenho certeza disso a volta do meu irmão do cativeiro foi um milagre em nossa vida foi um livramento sabe acidentes que já aconteceram em nossa família foi um livramento eu tive uma queda uma vez aqui em Belo Horizonte que o médico mesmo disse que eu poderia ter realmente fraturado a minha coluna vertebral teria e trincou uau eu tenho certeza hoje que ali foi um livramento mas a gente a gente pede por milagre a gente busca milagre e muitos milagres a gente nem vê mas eu tenho certeza que a liberar o perdão em mim foi um milagre de Jesus em minha vida não sei se eu vou ver novos milagres em minha vida visíveis né porque não sei se eu estou conseguindo ser claro para você existem milagres visíveis e os invisíveis os invisíveis eu tenho certeza que foram milhares milhares todo dia Deus me faz um milagre eu acordo é um milagre a vida já é um milagre é um milagre mas sabe aquele sim que você sabe que foi que você sabe a hora que você sabe o dia foi esse eu acordar e não sentir nenhum rancor nenhuma mágoa eu acho que você literalmente entendeu que se Jesus nos perdoou quem somos nós sim para não perdoar alguém pois é foi exatamente isso e cada dia que passa eu entendo cada vez mais quem eu não sou porque é exatamente isso sabe eu não sou nada nada e cada dia que passa eu agradeço mais a Deus por eu entender que eu não sou nada porque cada dia que passa que eu entendo que eu não sou nada eu entendo cada vez mais que ele é tudo que ele é tudo em minha vida que ele é tudo para mim que ele é tudo que eu quero que é com ele que eu quero me parecer é só agradecimento só agradecimento pedimos pedimos mas é só agradecimento eu agradeço todos os dias e peço Deus que eu consiga cada vez mais trilhar o teu caminho e ser o mais parecido com o Senhor é isso que eu quero para a minha vida se alguém perguntar qualquer coisa para mim eu falo não esses dias me perguntaram qual a música que você gostaria de ouvir para o resto da vida eu canto tem um louvor no automático e é isso que eu quero eu quero ter Jesus na minha vida assim sabe firme mas no automático sabe e quando Jesus já se torna eu tenho até mais profundo a música que a gente gosta muito foi uma das músicas que me fez conhecer mais o Luciano quando ele me mandou uma mensagem que gostava muito e essa música ela fala um pouco isso esse automático não é um automático é até que o sobrenatural se torne natural em meu bebê é esse mais profundo é isso sabe que seja natural em mim que eu seja assim amém então você aí de casa gente que podcast acabou mas eu quero terminar de um jeito diferente calma não acabou não eu quero terminar eu senti no coração de fazer algo diferente de todos os podcasts porque eu acho que esse talvez seja o podcast mais evangelístico que a gente fez até hoje sim porque talvez porque talvez tenha uma pessoa em casa você que está em casa que falou assim eu sou esse frequentador de igreja talvez a sua fé está na fé do outro talvez a sua oração está na oração do outro talvez você olha e fala eu ainda não tive essa virada de chave eu ainda não me apaixonei por Jesus desse jeito eu vou na igreja um tempo eu acompanho meu esposo eu acompanho meu marido eu levo os meus filhos mas hoje eu entendi com a história do Luciano que eu preciso conhecer Jesus e eu quero Jesus eu não poderia deixar essa oportunidade passar sem te dar a oportunidade de conhecer Jesus e de se entregar para Jesus então você que hoje deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador a gente quer fazer duas coisas com você uma procure uma igreja aqui a gente é um podcast nós somos um devocional Glorify é hoje o maior devocional do Brasil e o devocional é para você estudar para você aprender a Bíblia mas a palavra de Deus fala que todo aquele que publicamente confessa Jesus como seu Senhor e Salvador terá o seu nome escrito no livro da vida então mesmo que seja de forma online o Luciano foi online ali no FaceTime com o pastor dele se você deseja aceitar Jesus digita agora no nosso canal do Youtube eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e a gente vai saber que mais uma vida está se entregando mas não ande sozinho nós não somos uma igreja mas aconselhamos a você a procurar uma igreja descubra uma igreja no seu bairro na sua cidade procure pessoas que conhecem Jesus e fale olha eu preciso mais de Jesus e eu tenho certeza que assim como nesse lindo testemunho vai ser uma virada de chave na sua vida Luciano muito obrigada eu que agradeço muito, muito, muito nossa sua história me impactou obrigado e espero que impacte milhões e gente o livro está disponível não se esqueçam adquiram o de vocês já está na pré-venda aqui ó o meu está aqui ó é isso aí se você quiser deixar alguma fala final agradecer agradecer essa oportunidade que você me deu aqui que o Glorify está me dando pedir pedir a todos vocês que estão assistindo a gente desculpa se de repente me coloquei de uma maneira que de repente possa gerar uma interpretação equivocada mas o que eu quero passar pra vocês como ela falou aqui agora procure gente procure Jesus ele está batendo a nossa porta todos os dias procure porque daqui a pouco não vai ter mais tempo eu agradeço demais a Deus que ele ele me puxou logo logo por mais que eu olhe pra trás e pense que eu perdi tempo mas eu dou graças a ele que eu acordei e sei que eu hoje eu tenho convicção que eu sou salvo e como a minha mulher sempre me falava a salvação é individual gente hoje eu posso pedir oração por mim mas também eu posso orar por alguém então faça isso corra acordem e que amanhã você possa orar por alguém é se eu posso falar algo por alguém é isso acordem o tempo está se esgotando está se esgotando mesmo é verdade então é isso aí muito obrigado por você que acompanhou a gente até aqui e até o próximo podcast Luciano obrigado obrigado eu desculpa obrigado Jesus obrigado Deus meu Deus obrigado obrigado Legenda Adriana Zanotto